Nesse vídeo você vai aprender a tocar a música Tapão na Raba, do Raíssa é Rodada. É um super sucesso aí, estourado no Brasil inteiro. Você vai aprender a tocar direitinho aqui no violão, aquele arranjo de guitarra do começo. Bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena. Eu quero que você seja muito bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. E eu já vou te convidar de cara já a me seguir também lá no Instagram, arroba Vitor Lucena. Ela está passando aqui, tem uns conteúdos diferenciados lá, muita coisa pra quem quer aprender a tocar violão e tudo mais. Então não deixe de me seguir lá pra não perder as novidades por lá. E se inscrever no canal aqui, nesse botão aqui, porque tem vídeo aqui toda semana, já tem um monte de conteúdo aí. Cara, dá uma olhada aí, você vai querer se inscrever, porque eu sei que eu posso te ajudar. Galera, eu afinei o violão aqui meio tom abaixo, tá? Pra tocar essa música, que é o que foi feito ali na gravação desse som aqui, da guitarra ali e tudo mais, tá? Então, pra ficar igualzinho, afinado, meio tom abaixo o violão, tá? Mas se você quiser tocar do jeito que eu vou te mostrar aqui, no caso vai estar meio tom acima, né? Não tem problema nenhum, vai ficar super bacana. Só não vai combinar se você tocar junto com a música. Beleza? Pessoal, só vai ter três acordes esse som aí, tá? Vai ser Mi menor, Lá maior E Ré maior Tá bom? Eu vou tocar a música agora e você vai ver, né? Você vai ver eu tocando tudo direitinho, vai estar passando todas as explicações na tela, a harmonia vai ser muito boba, muito fácil de memorizar. E depois eu volto pra explicar batida e a introdução, os detalhes, como é que fica. Bora! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música Amém. Amém. E sim, já ia esquecendo, se você que está me assistindo aqui tem vontade de melhorar no violão, sente muita dificuldade de aprender através da internet e tudo mais, precisa de um caminho a seguir, um método bem organizado, dá uma olhada nos cursos que eu recomendo aqui na descrição para você que é iniciante e para você que também já é um pouco intermediário no violão, tá? Tem umas paradas muito bacanas, um conteúdo que vale ouro mesmo, então acho que vai te ajudar demais, eu não posso deixar de falar disso aqui no canal. Vou fazer agora a introdução para vocês verem como que fica e vai estar passando aqui a tablatura para você acompanhar, beleza? Se você não sabe ler tablaturas, está passando no card aqui também uma videoaula completa sobre isso. Então, bem lentamente. Tchau. 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 Beleza? E aí a gente vai entrar numa segunda frase que vai ser uma frase que vai se repetir também lá no meio da música, que vai ser essa daqui, ó. Tá? Mais lento com a tablatura. Você vai ver eu tocando aí na performance, lá no meio da música, quando retoma o verso da música, é feita essa frase aí e eu fiz aqui no cantinho, mostrou eu fazendo, beleza? É importante você colocar a sua percepção de tempo para trabalhar aí, para você conseguir executar essa paradinha aí sem errar, porque é muitas notas repetidas a mesma nota. Então é importante você conseguir contar, tá? Tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí lá no final vai ter uma frase diferente, que fica assim, ó. Mais lento com a tablatura. Eu usei a palheta para tocar essa música, porque fica muito mais fácil, por conta dessa introdução, que é necessita de uma palhetada mais rápida. Então, eu resolvi também ensinar uma batida usando a palheta, beleza? Mas tem diversas outras batidas que também servem para tocar essa música, e eu vou deixar cards passando aqui com vídeo-aulas de outras batidas que também encaixam para tocar esse som. Mas essa daqui vai ficar muito fácil, pessoal. Presta bastante atenção aqui comigo, ó. É só isso, ó. Tá? Lentamente agora, passo a passo. Vai ser baixo, cima, ó. Depois baixo. E depois para baixo de novo, abafando as cordas, ó. É um som percursivo, beleza? Você não quer som de notas, você quer só o som percursivo do violão, ó. Toquei para baixo, abafando aqui com a minha mão direita mesmo, tá? Beleza? Você vai tocar para baixo e vai abafar aqui usando o corpo da sua mão. Então, esse trecho fica baixo, cima, baixo, abafa. Mais rápido. Depois dessa abafada, a gente só vai tocar para baixo, para cima e abafar de novo, tá? Baixo, cima, abafa. Então, completo fica baixo, cima, para baixo, abafa, baixo, cima, abafa. Então, vamos lá. E aí, curtiu esse vídeo aqui? Conseguiu aprender através dessa aula? Então faz um story lá no Instagram e me marca lá no arroba Vitor Lucena Aulas. Eu quero ver a galera tocando essa música aqui através dessa aula. E também não deixe de compartilhar com aquele seu amigo e sua amiga que também querem aprender a tocar essa música aqui, beleza? E se você quer conteúdos mais aprofundados, me segue também no meu canal lá no Telegram, que tem umas paradas bem diferenciadas por lá. Tá aqui na descrição o link. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e até a próxima. Encontro com você em um desses vídeos aqui. Valeu, fui!